E atenção, hein, gente! Teve um trabalhador que acabou caindo da sacada de uma casa. Foi na zona sul de Londrina, que é uma casa de luxo, tá? Ele estava lá mexendo, de repente ele caiu da sacada e se machucou, gente. Infelizmente, esses assistentes de trabalho vão acontecendo com uma frequência enorme. Foi nesse condomínio aí, ó. O que aconteceu com ele, Juliano? Se machucou muito? Os detalhes você confere agora. O pessoal do SEAT foi chamado para atender uma situação bastante grave na região sul aqui da cidade de Londrina. Um trabalhador, um empreiteiro, ele estava fazendo um reparo ali na sacada de uma casa em construção, dentro de um condomínio fechado na zona sul, logo depois do centro de eventos. Ele caiu de uma altura de mais ou menos 5 metros. O pessoal do SEAT foi para lá e socorreu esse rapaz, esse homem de 55 anos, identificado como o Cícero Roberto de Aquino. Ele foi trazido aqui para a Santa Casa. Qual que é o estado de saúde dele agora, Martins? É uma vítima aí que corre risco, né? Corre risco de vida. Porém, foi estabilizado ali pela guarnição do bombeiro e pela guarnição do SAMU, né? Sofreu uma queda em torno de 4 a 5 metros de altura, né? E bateu a região do seu crânio sobre o chão. Nossa, ele bateu de cabeça no chão, mas falta? É, bateu o seu crânio no chão, tinha lesões da parte neurológica, sofreu convulsão após uma pós-queda, né? Foi feita a imobiliação, posteriormente o médico chegou, feita a intervenção médica e encaminhado para a Santa Casa. Ele estava trabalhando sozinho ali na varanda dessa casa em construção? É uma casa em construção, com vários pedreiros, vários ajudantes. A princípio, parece que ele é o dono da empreiteira, né? E vale ressaltar aí que ele mesmo estava sem EPI. Nossa, não usava nenhum tipo de equipamento de proteção individual? Não, nem bota, nem luva, nem capacete, nada. Qual que é a orientação do Corpo de Bombeiros, Martins, em relação a isso? Toda obra, nem que fosse a mais simples possível, é usado o EPI, né? Um capacete, uma bota, uma luva, um cinto de segurança, uma corda. Afinal de contas, a gente nunca sabe quando o acidente pode acontecer e situações dessas são, infelizmente, corriqueiras. É com você, do estúdio. Obrigado. Obrigado.